Estamos inaugurando hoje a duplicação da DF 463, que vai beneficiar as comunidades do Jardim Botânico do Mangueiral e de São Sebastião. Em agosto, vamos lançar a licitação para o recapiamento da Via Antiga. E no próximo domingo, convido a todos para a grande inauguração do Parque Vivencial do Jardim Botânico 3.